Cacaroto se fodeu hoje vo domina o mundo e destrói tudo ja 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 Vai nada seu cabeçudo cearense do carai cabeça de uva sem caroço Nossa você é mau demais cara vou te destruir de outro jeito seu xenofóbico e cabecofóbico Vou te cancelar viado xenofóbico escroto maxista blackface seguidor do danoninho gentili Catraca livre e media ninja bota a mão para cima e me dê a força de vocês Vamos acabar com os machistas escrotos seguidores do Kim Kataguiri e Bolsonaro Chegou seu dia cacaroto morra Cabo ouro explosões Mano sinal Toma ouro dama chace Toma pois eu não tô legal Mano sinal